Então, quinta-feira santa tem a missa dos santos olhos, mas começa-se o tríduo pascal. A celebração da Páscoa de Jesus, ela não é celebrada num dia só. Erro, a gente tem que corrigir isso na nossa vida e ajudar as pessoas. Quando fala assim, Páscoa, a pessoa pensa o domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa é conclusão, já é o início de uma nova semana, o domingo em si. A Páscoa de Jesus não acontece só com a ressurreição, a Páscoa é passagem, a gente viu agora há pouco. Ela é passagem da morte para a vida. E nós vamos celebrar isso em Jesus. O que é a Páscoa de Jesus? É a celebração da sua paixão, morte e ressurreição. Isso é a Páscoa de Jesus. Aí dá Páscoa correto, porque é uma passagem. E isso não acontece num dia só. Por quê? Porque a igreja não quer? Não, porque Jesus fez assim, poxa. Ele não celebrou a Páscoa tudo no domingo. Ele celebrou a ceia na quinta-feira santa, onde lá ele iniciou a sua paixão. Paixão não é amor, paixão é sofrimento. Passionem, latim é sofrimento. A sua dor, a sua angústia. Então, o sofrimento começa na última ceia. Esse sofrimento percorre depois o horto das oliveiras. Depois ele se entrega na sexta-feira santa, sofre as dores, é flagelado, coroado de espinhos, faz o caminho do calvário e morre na cruz. Depois ele vai para o sepulcro. E depois, na madrugada do domingo, as mulheres foram até o sepulcro para passar perfume em Jesus. E quando chegaram lá, a porta estava aberta e o corpo não estava lá. E os anjos disseram, por que estão procurando dentre os mortos aquele que está vivo? Isso é a Páscoa de Jesus. Paixão, morte e ressurreição. Então, a igreja não faz isso, a exigência de três dias, porque ela inventou. Gente, ação litúrgica, vocês já estão careca de ouvir. Desculpe, desculpe, eu não quis ser ofensivo. Vocês já estão cansados, desculpe, pessoal. Vocês já estão cansados de ouvir. Brincadeira, não é? A parte. Liturgia é ação ritual. Quantos milhões de vezes nós já falamos isso em formação? O que significa uma ação ser ritual? Eu não faço o que dá na minha cabeça. Se ela é ritual, é porque alguém mandou, e eu repito, quem mandou? Jesus. Se Jesus batizou, eu batizo. Se Jesus celebrou a sua Páscoa em três dias, eu celebro em três dias. Então, a gente faz a semelhança do que a gente encontra na Sagrada Escritura. Do nosso jeito hoje, claro, né? Com as nossas igrejas, as nossas cadeiras. Ninguém vai vestir uma túnica para vir ali. A gente faz isso com a nossa roupa normal. Certo? Então, é da essência da ação litúrgica ser ritual. Então, a Páscoa é uma festa de três dias. Então, vou repetir corretamente. É uma única festa, dividida em três momentos específicos. separados, mas indissolúveis entre si. Parece que a gente está falando da Constituição, né? Quando a gente fala dos três poderes. Independentes e harmônicos entre si. A gente ensina para os alunos, né? Ali. Então, a mesma coisa ali, ó. A Páscoa de Jesus é uma única celebração, dividida em três momentos. Ela começa na quinta-feira santa, com a missa da ceia do Senhor, e se conclui na madrugada, na noite do domingo, com a vigília pascal. Beleza? Por isso é chamado de trido pascal. Se você tiver algum problema de trabalho, de escala, um problema de saúde, claro, não deu para ir, vai fazer o quê? Deus conhece. Tem que ficar justificando para os outros. Não. Deus perscruta os nossos corações. Está na Bíblia. Então, não adianta querer se esconder. Tu me conhece quando estou sentado, quando estou de pé, quando levanto, quando estou deitado, tu também me vês. Não tem como esconder de Deus. Então, é coração. Mas a igreja pede que a gente participe do trido pascal. Se é o centro da fé, não tem como não participar. Posso escolher uma celebração? Claro que não! De jeito nenhum! Está maluco? Não pode! É para você acordar, viu? Ali. Não pode. É um. A gente participa de uma única celebração, dividida em três momentos. O que você vai escolher da Páscoa? Ah, eu acho que vou querer só a morte. Não tem como. O que você vai escolher da Páscoa? Ah, acho que só a ceia. Não. É a paixão, morte e ressurreição. Para a gente participar do mistério completo. Então, a Páscoa de Jesus não termina na sexta-feira santa. Na cabeça de muitos católicos ainda é assim. Qual que é o dia mais importante? Sexta-feira santa. A igreja enche. Não tem onde caber gente na igreja. E na vigília pascal? Na nossa catedral estamos de parabéns. Enche também. Mas não é tanto como na sexta-feira santa. A gente fez uma pesquisa anos atrás. Na época do Padre Júlio ainda. Foi surpreendente. Eu não lembro o número certinho. A quantidade de pessoas que nunca tinham participado da vigília pascal. Já pensou? Quem nunca participou da vigília pascal? Isso é erro de quem? Da própria pessoa, mas também nosso como igreja. Como catequese. Não como catequese infantil. Infantil também. Mas catequese infantil. A catequese permanente dos adultos. O nosso testemunho cristão. Porque é uma coisa que fica até estranho. É o centro, é o centro, é o centro. Já foi? Nunca, nunca, nunca. É estranho isso aí. Então nós iniciamos o tríduo pascal. O que diz para nós a instrução ao calendário? As normas gerais do calendário? A quaresma se encerra com a missa vespertina da ceia do Senhor. É assim que vem escrito. E o tríduo pascal? O tríduo pascal se inicia com a missa vespertina da ceia do Senhor. Bonito, não é? Significa que com o mesmo ato. Nós encerramos o tempo da quaresma. E nós iniciamos o tríduo pascal. Por isso que simbolicamente. Isso não precisa ter na sua comunidade. Nem tem nada previsto. Mas na catedral a gente tem bandeiras. Que ficam penduradas, não é? Que vão representando o tempo. É uma ornamentação do templo. Isso daí. E o padre Virgílio quando era o nosso padre. Ele falou, não, não. Vamos deixar a bandeira roxa até o início da quinta-feira santa. Quando o bispo disser. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos soltar as bandeiras amarelas em cima das bandeiras roxas. Não está escrito isso nas instruções. Mas como é a ornamentação da nossa igreja. Fica muito simbólico. E a gente faz isso. O bispo faz. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isso é o barulho da bandeira caindo. Caiu as bandeiras. Aí. Quem não sabe vai falar assim. Ih. Aconteceu alguma coisa aí. Apertaram o botão errado. Né? Mas quem entende. Entendeu por quê? Porque ao mesmo tempo encerrou a quaresma. E iniciou-se o trido pascal. Cuja primeira celebração é da cor branca. Certo? É da cor branca. Aí. Então nós iniciamos a ceia do Senhor. Chama Missa Vespertina da Ceia do Senhor. A missa do anoitecer. O que a igreja pede? Que seja feito ao entardecer. No início da noite. Da quinta-feira santa. Na catedral nós colocamos sempre mais tarde. Para que todo mundo. Até quem trabalhe. Consiga sair do trabalho. E por isso que a missa é 20 horas. Né? Para favorecer. Não vamos marcar 6 e meia. Porque senão as pessoas não conseguem vir. Né? E é uma missa muito bonita. Né? O bispo vem. Na abertura da semana santa. Ele é recebido solenemente. Para celebrar a Páscoa conosco. Ele chega solenemente. Com as vestes litúrgicas. Entra na catedral. Congregando o seu rebanho. E depois nós iniciamos a celebração. Com o sinal da cruz. Em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. Nós temos o ato penitencial. Nós temos o hino de louvor. O glória que não se canta. Desde. Do domingo que antecedeu. A quarta-feira de cinzas. Depois os sinos ficam em silêncio. E agora nós vamos. Celebrar a ceia do Senhor. Como é que a igreja nos convida. A celebrar a ceia do Senhor. Fazendo os mesmos passos. Então o que a gente tem na primeira leitura. Na primeira leitura. Nós temos o êxodo capítulo 12. E vocês vão decorando. Eu fui decorando. Assim. Estudando com vocês. O que que fala no êxodo capítulo 12 mesmo. Ele vai contar como que era. A Páscoa do Antigo Testamento. Ele vai dizer quais são as ordens. Para a ceia. Do Antigo Testamento. Então é lá no êxodo 12. Que vai dizer. Ó. É isso que vocês tem que fazer. Pegar um cordeiro. Um cordeiro por família. Matar o cordeiro. Não pode comer cru. Tem que pegar o sangue. Passar nas batentes das portas. Comer ervas amargas. Tudo aquilo que eu falei agora há pouco. Está tudo no êxodo capítulo 12. Todo mundo entende o porquê então. A liturgia quer te convidar. A você ser um participante real. Da história da salvação. Não é um teatro. Então ela está lembrando. Como que fizeram no Antigo Testamento. Ela está dizendo lá. E aí vem o salmo. Belíssimo. O cálice por nós abençoado. É a nossa comunhão. No sangue do Senhor. Que bonito não é? Que poderei retribuir ao Senhor Deus. Lindo não é? Por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Eleva o cálice da minha salvação. Invocando o nome santo do Senhor. Não é? Aí todo mundo. O cálice por nós abençoado. A gente lembra a melodia. Já vem no nosso coração. Parece uma cantiga de Ninarda a vovó. Que vem e nos evoca aquela história bonita. O repertório que a gente está montando de Semana Santa. Aos poucos. Na segunda leitura vem a carta de São Paulo aos Coríntios. Onde Paulo vai dizer. Por que que a igreja depois de Jesus. Continuou celebrando a ceia. E São Paulo diz assim. Ó. Não tem nada a ver com invenção minha. São Paulo vai dizer. Ele diz assim. O que eu recebi do Senhor. É isto que eu vos transmiti. Na noite em que ia ser entregue. Ele tomou o pão. O partiu e o deu e disse. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo ao fim da ceia. Ele tomou o cálice. Passou, deu graças novamente. Entregou aos discípulos. E disse. Este é o cálice do meu sangue. Do sangue da nova eterna aliança. Como a gente conhece as palavras que a gente usa na consagração. Na narrativa da instituição. Entenderam o que que São Paulo está fazendo? Você está dizendo. Por que que a igreja continua celebrando a missa? Porque nós recebemos isso do Senhor. Não é uma invenção nossa. E hoje, agora é a sua vez. Nós aclamamos o Evangelho. Que não tem aleluia ainda. Porque a aleluia é só na noite de Páscoa. Né? Ali. Que o canto do Evangelho é. Eu vos dou um novo mandamento. Que é o tema da passagem. E nós ouvimos no Evangelho. A entrega de Jesus por meio do Lava Pés. E aí nós ouvimos a narrativa do Lava Pés. O que que significa para nós a narrativa do Lava Pés? É, serviço, testemunho, entrega e antecipação da entrega do próprio Jesus. Vocês conseguem perceber que o Lava Pés não tem a ver só com Jesus? Vocês conseguem agora, lembrando todas as Páscoas. Perceber que o Lava Pés é algo que Deus sempre fez pela humanidade? Ele sempre se entregou pela humanidade. É que em Jesus é o ápice dessa entrega. Mas na missa da ceia do Senhor. Nós ouvirmos no Evangelho, o Evangelho que diz o Lava Pés, é um grande cutucão em cada um de nós. Ó, essa entrega de Jesus não é de hoje. Deus sempre lavou os nossos pés. Sempre. A gente está sempre com o pé sujo. Mas Ele sempre vem lavar os nossos pés. Jesus fez isso agora. E o que que diz Jesus? Vai e faz a mesma coisa. Se eu vosso Mestre Senhor, vossos pés hoje lavei, lava-lhe os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Não é isso que a gente canta? Jesus erguendo-se da ceia. Enquanto isso acontece, o bispo, no caso, que preside para nós aqui, Ele vai e lava os pés para rememorar de modo muito forte, isso que Deus sempre fez pela humanidade, com o ápice em Jesus Cristo, mas se é, ó, vocês tem que pensar assim, se é depois do Evangelho, é para nós. Porque a humilha é a atualização do texto para os nossos dias. Então, teve o Evangelho, o bispo faz a humilha, terminada a humilha, ele faz o lava-pés. Não tem o que fazer mais para a gente prestar atenção e para isso entrar no nosso coração, vocês percebem? Olha o que que a igreja fez, olha a quaresma, olha o Domingo de Ramos, olha a Semana Santa, olha o Tríduo Pascal, olha as bandeiras que a gente acabou de dizer lá, né? Olha aquilo que a gente fez, as memórias no início da celebração, que a gente faz aqui na Catedral, recordação da vida. Olha a primeira leitura do Êxodo, ó a segunda leitura de São Paulo, ó o Evangelho do lava-pés, ó a humilha do lava-pés, ó o bispo lavando os pés das pessoas. Está te chacoaiando assim, ó, para ver se você presta atenção no que está acontecendo, né? Terminou o momento do lava-pés, vêm as preces e aí nós passamos para a mesa da Eucaristia. Preparamos festivamente a mesa, colocamos toalha no altar, levamos flores, ornamentamos o altar e celebramos a ceia do Senhor. Quando nós terminamos de celebrar a ceia do Senhor, quando nós terminamos depois da comunhão, terminamos depois da comunhão, acontece algo diferente. Depois da comunhão, na missa normal, sempre tem uma oração, não é? Um oremos que a gente vai falar depois da oração, nessa missa também tem. Só que quando termina isso, vêm os avisos na missa, né? Diferentemente, nesse momento a gente fica todo mundo em silêncio e você vai perceber, se você nunca prestou atenção, que ao invés dos ministros levarem as hóstias consagradas para a credência, para a mesinha de apoio, eles vão deixando todas sobre o altar e vai colocando todas as hóstias consagradas numa grande âmbula, que fica sobre o altar, terminada a comunhão, ela é coberta com um véu, está todo mundo em profundo silêncio, o bispo vem, desce, incensa aquelas hóstias consagradas e nós fazemos uma procissão na igreja, todo mundo lembra? Isso chama-se transladação do Santíssimo Sacramento. Então ao invés do Santíssimo ir para o Sacrário como de costume, nós fazemos essa caminhada, dentro da igreja, deixando o Santíssimo Sacramento depositado num outro lugar, que não é o costume. Isso a igreja está pensando no quê? Evocando um tipo de sentimento em nós na transladação. Vamos pensar, quando terminou a última ceia, Jesus foi dormir? Ou ele foi para o baile da Aleluia? Nenhuma coisa nenhuma, o que ele fez? Estava em profundo sofrimento, ele saiu da ceia e disse o quê? Para os apóstolos, olha, eu estou num sofrimento de morte, por favor venham rezar comigo e leva os apóstolos para o Horto das Oliveiras. Ele falou, eu vou lá ter com o Pai e vocês ficam aqui rezando comigo. E Jesus lá, no seu momento de angústia, suou sangue, diz a passagem. E ele está lá no Getsemane, e quando ele volta, o que acontece? Ele encontra os apóstolos dormindo. Qualquer semelhança é mera coincidência com a gente, né? Encontra os apóstolos dormindo. Ele fala, puxa, ele não fala puxa, mas para vocês entenderem, fala, puxa. Será que vocês não conseguem ficar acordados sequer uma hora vigiando comigo? Vocês têm que vigiar, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, Jesus fala. Como serve isso para nós? E ele volta, e quando ele volta, estão dormindo de novo, né? Aí, ali, né? Então já relaxaram novamente. Entenderam a transladação? Então a transladação é como se nós saíssemos da ceia, e nós estivéssemos indo agora em direção ao Horto das Oliveiras. Por isso que a igreja inicia uma vigília, não é adoração, chama-se vigília eucarística. A igreja inicia uma vigília que vai da última parte da missa da ceia do Senhor, até a sexta-feira santa, com a celebração da paixão e morte. E todos nós somos convidados a estar em meditação com Jesus, em vigília com o Senhor. Por isso que a gente prepara um ambiente bonito, com cores vermelhas, que são as cores da sexta-feira santa, do sangue, da paixão. A gente coloca oliveiras em volta. Agora você, se você não sabia, você sabe. Por que que faz isso? Coloca umas pedras para simular que aquele lugar é parecido com um jardim. Consegue entender? Assim? Para evocar em você a liturgia, te ajudar a celebrar. E aí você é convidado a pelo menos uma hora, você ficar em oração com Jesus, recordando a angústia que Ele tem. A gente vai para casa, por isso que eu falei, não tem cabimento ir para casa se isso está acontecendo na igreja. Eu vou, relaxo um pouco, descanso, mas eu volto depois. Aí o jejum infrapascal, muitos dizem que ele já pode começar. Do término da missa da ceia do Senhor, já começa o jejum, que vai até o final da celebração da sexta-feira santa. Para eu me preparar. Para que que é esse jejum? Para fazer um jejum intermitente ou dar uma emagrecida na sexta-feira santa? Mas se for, vai acontecer também. Mas a ideia não é essa, é claro. É para o jejum alavancar a minha oração, a penitência alavancar a minha vontade. Lembra, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Para eu poder celebrar bem a sexta-feira santa. E quando a gente faz o jejum bem feito, ele dá o seu efeito. Puxa, a gente passa mal, hein? Quando faz o jejum bem feito. Você está lá na sexta-feira santa, o estômago está comendo. Aqui a parede está comendo. Você fala, nossa, que enjoo que vai dando. E aí você realmente entra no clima da celebração. Muito bem. Somos convidados então. Então vocês viram que a missa da ceia do Senhor não terminou. Como é que termina a missa na igreja? Na missa normal? Com a bênção final. Teve bênção final? Não. Terminou, teve a transladação. Todos saímos em silêncios que não vão ficar. E ninguém foi despedido pelo diácono. Ninguém recebeu a despedida. As pessoas, ó, a oração continua. Não teve ídia em paz, a missa terminou, não tem isso. A oração continua, nós fomos para casa. E voltamos aqui, de manhã cedo vamos aí, vem passear com o cachorro, deixa um pouco, entra na igreja, não estou brincando não. Assim, a gente faz uma atividade, mas que pressupõe a oração. Vou fazer uma caminhada, rezo o terço, rezo o terço da misericórdia enquanto estou fazendo a caminhada, dou uma passada na frente da igreja. Estão entendendo? Manter o clima de oração, como que ele é importante? Para nós nesse sentido? E aí eu sou convidado a voltar para a celebração, que horas? No local, na tarde da sexta. A igreja diz que tem que ser na parte da tarde, antes do escurecer, diz a instrução. E a gente tradicionalmente mantém as três horas da tarde. Por quê? Invenção da igreja? Ô pessoal, está na Bíblia. Na Bíblia vai dizer que Jesus, ele foi crucificado mais ou menos que hora? Por volta do meio dia, que foi a hora em que se fez uma escuridão. E na Bíblia fala que a hora em que ele entregou o Espírito a Deus era a hora nona, às três horas da tarde. Então a igreja se reúne justamente às três horas da tarde. Essas coisas você tem que saber falar. Para quem te perguntar, nossa, mas tem missa três horas da tarde? Primeiro que não é missa. É a celebração da paixão do Senhor. É o único dia do ano que não tem missa. Mas Jesus vai morrer? Não vai ressuscitar ali naquele dia? Não tem missa ali. Então, já não tem. E você saber responder o porquê. Já falei aqui, ó. São Pedro diz o quê? O cristão tem que estar sempre pronto a dar razões da sua fé. A gente tem que saber isso daí. São Pedro vai nos dizer. Muito bem. Na sexta-feira, nós nos reunimos às três horas. A igreja está em meia luz. Está tudo apagado. Está tudo em silêncio. As pessoas permanecem em oração junto ao Santíssimo na Vigília Eucarística. O bispo ingressa e faz uma prostração. É um gesto de entrega total e de reconhecimento à grandeza de Deus total. De que nós estamos, assim, totalmente abertos àquilo que aconteceu. Tanto que a prostração, ela só acontece aonde? Na liturgia ordinária, na sexta-feira santa. Mas em outros momentos, quando? Nas missas rituais. De quais? Nas ordenações, da consagração das virgens, das profissões perpétuas. Antes de ser ordenado, o candidato se prostra enquanto se reza a ladainha de todos os santos. Não é? Ou seja, ele está entregue, vai entregar a vida totalmente a Deus. Então, como Jesus se entregou, o bispo, o padre, que vai presidir, faz esse gesto. Quando ele vai para a cadeira, preste atenção quem não prestou atenção. E quem já lembrava, lembre de novo. O bispo vai para a cadeira e ele não vai convidar você a oração pelo sinal da cruz. Todo mundo entende por quê? Por quê? Porque a celebração não acabou, ela continua. Né? E o bispo, ele não vai iniciar a oração dizendo, oremos. Por quê? Porque a igreja confia que você já está em oração. É a única vez que ele faz a oração e ele não convida, oremos. Porque já pressupõe que todo mundo que está ali às 15 horas, já está em oração. O que ele faz? Ele levanta, vai para a cadeira, viu que todo mundo está prestando atenção nele, ele simplesmente abre os braços e faz a oração. Ele não fala, oremos. E aí a liturgia da palavra nos evoca profundamente tudo referente à paixão de Cristo. Primeira leitura, livro do profeta Isaías. Servo, sofreu. Eilo, meu servo, será bem sucedido. Sua exaltação será ao mais alto grau. Como um cordeiro levado ao matadouro, ele não abriu a boca. Né? Humilhou-se a si mesmo, entregando-se por todos nós. Alô? Telefone tocando aí. Né? Então, primeira leitura, entrega total de Jesus. Salmo, é o... Por que a gente canta esse salmo? Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito. Por quê? Por quê? E foi o salmo que Jesus cantou. Não é isso que Jesus fala? Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito. Gente, procure a explicação. Você sempre vai ficar satisfeito. Porque tem tudo de explicação na igreja. Não tem como pôr outro salmo. O salmo que Jesus cantou foi esse. Ele estava na cruz e Ele falou. Tudo está com... Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito. Tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Né? Então, cantamos o salmo. Depois ouvimos a leitura da carta aos hebreus. Dizendo que Jesus se tornou o eterno e sumo sacerdote para todos nós. Ele é o mediador perfeito entre nós e Deus. No seu corpo e no seu sangue. E aí nós ouvimos a leitura da paixão segundo João. Que é aquela enorme, que a gente ouve sempre a mais completa. Com todos os detalhes sobre a morte de Jesus. Todo mundo lembra disso que nós estamos fazendo? Essa é a paixão proclamada. Na sequência, depois, a luz da paixão de Jesus Cristo. Depois da humilha, assim atualizada. Vem a paixão invocada. E aí depois, preste atenção. Terminado isso, vem uma oração grande. Uma chamada oração universal. Onde o bispo reza por todas as categorias de pessoas existentes no mundo. Pelos poderes públicos. Pelos catecúmenos. Pelos cristãos. Pelos que não creem em Deus. Pelos que não creem em Jesus Cristo. Pelas guerras. Pelos judeus. Reza por todo mundo. Por quê? Essa oração, ela vem no sentido de que essa paixão de Jesus seja compreendida. E essas coisas não aconteçam mais. Porque Jesus continua morrendo. Nos dias de hoje. Ele morre diferente. Mas ele continua morrendo. Então a gente pede para que ele não continue morrendo. E para consumar tudo isso, igual aconteceu no lava-pés. Sempre tem um gesto concreto. Assim como aconteceu no lava-pés. A gente ouviu o evangelho e lavou os pés. Não é? O que faz agora? O bispo se despe das suas vestes litúrgicas. Tira os sapatos. Vai até na entrada da igreja. E agora entra com a cruz. E vai apresentando. Eis o lenho da cruz. Para nós. Três vezes seguidas. Certo? Essas três vezes são muito claras para nós. São as três negações. As três perguntas de Jesus. Então. E mais uma vez. O três para nós nesse momento. Na história. A gente fala. A adoração da Santa Cruz. Aí você vai dizer. Mas está estranho isso. Porque a adoração é apenas ao Santíssimo Sacramento. A gente não faz adoração à cruz. Mas isso é um resquício histórico. Viu? Quando você vai procurar. Na história da Semana Santa. Na igreja primitiva. Se apresentava um pedaço da cruz. Então não apresentava o crucifixo. Apresentava um pedaço da cruz de Cristo. E a igreja manteve essa tradição. Apesar de nós mostrarmos uma cruz. O bispo canta. Eis o lenho da cruz. Entendeu? Porque Jesus não está mais ali. Só tem ali o que ficou de Jesus. O sangue de Cristo. Que escorreu pela cruz. Então era uma verdadeira adoração. Porque o lenho da cruz. Continha o verdadeiro sangue de Cristo. E a igreja manteve essa tradição. É o único dia em que na saída. Se faz a genuflexão à cruz. E geralmente a cruz a gente presta reverência. A genuflexão só o Santíssimo. Estou contando para vocês saberem. Não é o mais importante. Mas para vocês saberem que. Bom. Tem sentido. Já viram né? Olha até isso. Tem explicação. Até isso tem explicação. Então fique bem tranquilo. Fazemos a adoração da cruz. Na catedral como é muita gente. A gente faz a adoração da cruz no final. Que é uma opção que a liturgia faz. Naquela hora apenas o bispo e o clero fazem a adoração da cruz. Terminado esse momento. Olha que importante. Mesmo não tendo missa. Nós somos convidados a comungar. Nós estamos comungando do que? Lógico. Sempre é de Jesus por completo. Mas qual é o mistério celebrado nesse dia? A paixão de Jesus Cristo. Somos convidados a comungar desse mistério. Que nós acabamos de celebrar. Terminado o momento da comunhão. A cruz é colocada em frente aos fiéis. O bispo faz uma oração sobre o povo. Que não é uma bênção. Não tem bênção final. E o povo vai embora em silêncio. O que a igreja faz na sexta-feira santa à noite? Liturgicamente não tem convocação. Mas sempre tem eventos nas igrejas, não é? Para que a gente não se disperse. Por isso tem encenação da paixão de Cristo. Tem igreja que tem processão do Senhor morto. Tem gente que faz as sete dores de Maria. As últimas palavras de Jesus. Não é? Tem processões de madrugada. Para que a gente se mantenha em oração. Então não vamos na sexta-feira santa para casa à noite. Para ficar assistindo novela. A gente volta para a igreja mesmo. E ainda hoje está bom. Porque é rapidinho. A gente vem às três da tarde. O ano passado quando era cinco e quinze já tinha acabado. A celebração. Se você é da época que eu mudei para cá. Da época de Dom Jaime. Não era assim. Né? Não dava nem tempo nem de tomar um copo d'água. Porque Dom Jaime começava às três horas. E já acabava perto das sete horas. Que era a hora que já ia começar a procissão do Senhor morto. Só dava tempo de tomar uma água e voltar para a procissão. Hoje não. Dá tempo de ir para casa. Tranquilo. Colocar um tênis. Para você vir depois assistir A Paixão de Cristo. Que esse ano vai acontecer no Eurogarden. Não vai ser daqui. Porque aqui está fechado. Né? Está bem? Mas se não der para vir. Em casa. Assista lá. O filme da Paixão de Cristo. Veja lá. A Via Sacra do Coliseu. Que geralmente as televisões passam. Hoje com o Youtube. Você pega tudo isso ao vivo. No canal do Vaticano. O Papa fazendo a Via Sacra do Coliseu. Mas não perder o espírito da celebração. Está acabando. Viu pessoal? Vamos terminar certinho. 9 e 15 como combinado. Aí. Então segura aí. Ninguém fica com o ciricutico aí. Que nós vamos acabar no horário. Essa pessoa já começa. Fica incomodada. E começa a fechar a Bíblia. Para fazer pressão em mim aí. Ó. Já fechou a Bíblia. Ali. Né? Vem com essa conversa. Vamos terminar. Né? Aí vamos lá. No Sábado Santo. Como nós falamos. É o dia do silêncio total. Eu não vou nem explicar muito. O que eu já falei. Mas é um dia que a igreja tem que aprender a viver. A gente não faz nem os últimos ritos. Que eram ligados aos catecúmenos mais. Porque está fora do escopo das pessoas. Isso daí. Mas era um dia para a gente aos poucos. As novas gerações. Reaprenderem a celebrar a Sexta-feira Santa. Ou Sábado Santo. Se reunir para o ofício. O ofício chama Oficio das Trevas. A gente fazia na Liturgia das Horas. Né? Para a gente aprender a celebrar novamente. Quem vem à catedral. Se decepciona. Porque a catedral está fechada. Nesse dia. É o único dia do ano que a gente fecha. A igreja. E aí fica só a parte do átrio. Onde quem vai lá tem o quê? Tem o Senhor morto. Lá. A imagem do Senhor morto. E tem um banner bem grande. Que a gente coloca. Que a gente copia do que está escrito na instrução. No Sábado Santo. A igreja encontra-se fechada. Pois ela está debruçada sobre o sepulcro de Jesus. Aguardando confiantemente a sua ressurreição. Que vai acontecer na Vigília Pascal. Isso está escrito na instrução. Né? Ali. E aí nós nos reunimos então. No anoitecer do Sábado para a Vigília Pascal. A gente vem nesse espírito de celebração. A igreja está toda escura. Está em silêncio. Se não tiver. A gente também pede para o pessoal fazer silêncio. Né? Pessoal. Silêncio. Ali. E a gente vai se preparar. A Vigília Pascal. Ela é dividida em várias estruturas. Ela tem a primeira parte. Que a gente chama de rito da luz. Depois nós temos a liturgia da palavra. Temos a liturgia batismal. E depois nós temos a liturgia eucarística. E os ritos finais. Viram que tem coisas diferentes. Né? Então. A igreja está no escuro. É muito simbólico. Muito. 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 Muito simbólico. Muito. Então a igreja está no escuro. Certo? Acende-se uma fogueira. Aonde o fogo sai do meio das pedras. Não é uma fogueira de madeira qualquer. É preparada onde tem a lenha embaixo. Mas tem pedras por cima. Isso aí vai ter controvérsias. Quem estiver assistindo o vídeo também. Do modo como faz. Mas uma parte da tradição fala que o fogo sai do meio das pedras simbolizando como se fosse uma faísca que sai a hora que se rola a pedra do sepulcro. Olha que bonito. Essa simbologia. Por isso ele não é aceso com palito de fósforo. Se bate as pedras para que na faísca se acenda esse fogo. Ele é chamado de fogo novo. O bispo chega perante esse fogo. E ele faz uma oração de bênção sobre esse fogo. Simbolizando que daquele lúmen nós vamos iniciar a centelha que vai iluminar a nossa noite santa. Uma vez bento o fogo novo. Vai lembrando, vai lembrando, vai lembrando as coisas. Alguém vem com uma vela bem grande. Um sírio. Tírio é vela. Né? Ali. Essa vela na tradição da igreja era uma vela que vinha sem nada. E cabia ao presidente da celebração ir marcando essa vela. Hoje em dia, artisticamente, a vela vem pronta. O bispo só refaz a mão em cima do que já vem marcado. Mas imagine que bonito seria, né? Imagina que tem uma vela que está ali, amarela ou branca. Não tem nada. E aí o bispo, depois de benzer o fogo, ou o padre que está presidindo. Ele vai fazer com que essa vela não seja um sírio, mas seja o sírio pascal. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai marcar a vela com tudo que simboliza Jesus Cristo. Primeira coisa é que ele pegava o estilete, vem escrito isso no missal, e riscava primeiro uma cruz. Dizendo as palavras que vem escrito lá. Né? Jesus Cristo ontem e hoje, Jesus Cristo hoje e sempre. Né? Aí vai colocar o ano que simboliza o ano em que nós estamos. 2024. Por quê? O que significa 2024? 2024. De quem que é esse ano? De nosso Senhor Jesus Cristo. É 2024 anos do nascimento de Jesus Cristo. O ano é de Jesus. Então não é que está marcando lá o nosso ano. Está marcando porque é o ano de Jesus. É 2024 anos dele, não o nosso. Então aí você depois de marcar a cruz, marca o ano de 2024. Na sequência você põe as duas primeiras, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Alfa e ômega. E depois você coloca cravos que marcam as cinco chagas de Jesus. Tudo isso com palavras próprias que a liturgia vai nos dizendo. Pronto. Depois de marcado, já não é mais um sírio. Agora é o sírio pascal. Porque agora ele está marcado com tudo que nos lembra Jesus. Se você não sabe dizer sobre Jesus, olhando o sírio, você consegue saber muita coisa sobre ele. E aí o sírio é aceso no fogo santo. Nesse momento a gente fecha as portas internas da igreja. E uma única luzinha, ela vem ali apresentando para nós. Certo? E ali pela primeira vez, só com a luz do sírio pascal, a igreja toda. E é interessante, né? Porque a igreja está toda escura, mas uma luz faz muita diferença. Não é? A gente vê isso daí. Parece que é uma luz que é maior do que é. E é assim mesmo. Aí o diácono ou o bispo vai cantar a primeira vez. Eis a luz de Cristo. E nós cantamos. Graças a Deus. Não precisa nem explicar. Né? A mistagogia diz por si próprio isso daí. Por que diz isso? Não precisa nem dizer. Eis a luz de Cristo. Graças a Deus. Nessa hora, como o nosso é o bispo, o bispo acende a sua vela. Faz sentido? Ou será que não tem sentido? Você já sabe a resposta. Tudo tem explicação. Né? Nós recebemos a fé de quem? De Jesus. Por meio de quem? Da igreja. Da igreja. Né? Eu recordava para os pais dos catequizandos, quando você vai batizar a criança, o diácono ou o padre chega e ele faz o primeiro diálogo com os pais. Ele fala, bom dia, pais. Né? E aí, o que vocês pedem à igreja de Deus? É a primeira pergunta que a gente faz. E os pais respondem? A fé. Ou o batismo ele pode responder. Olha só que bonito. Quem que entrega então a fé para nós? A igreja. Representada por meio de quem? Dos apóstolos. O bispo é sucessor dos apóstolos. Então o primeiro a acender a vela no sírio pascal é o bispo. Aí ele entra junto com o sírio pascal aceso. Quando chega no meio da igreja, canta de novo, Eis a luz de Cristo. E aí os padres são convidados, os padres e diáconos a acender também as suas velas. Faz sentido? Faz. Quando a gente chega junto do altar, canta-se pela terceira vez, Eis a luz de Cristo. Ó as três vezes. Não falou três vezes a cruz? Agora ó três vezes a luz de Cristo. Hã? Tá ligado aí, né? Certo? E aí todo o povo acende as suas velas. Olha que bonito. Aí o sírio pascal é depositado no presbitério, geralmente próximo ao ambão. E a luz do sírio pascal e do povo com as velas acesas, nós ouvimos a proclamação da Páscoa. Que a gente chama o canto do Exúrtet. Né? Certo? Que vai contar a história. Ainda não é o aleluia. Ele está contando o que aconteceu no Antigo Testamento e porquê que nós estamos reunidos ali nesta noite santa. Lindo. Linda a história. Terminou esse momento, acende-se um pouco das luzes da igreja, geralmente as luzes do presbitério, não é assim? E aí nós somos convidados à liturgia da palavra. Qual é o teor da liturgia da palavra? Você já está encantado com a liturgia da palavra hoje, porque eu fui contando para você como é que ela te guiou a celebrar os mistérios, desde o Domingo de Ramos. Perfeita. Não é diferente na Vigília Pascal. Você vai recordar na Vigília Pascal, como eu falei, todas as Páscoas. Eu começo com a primeira, que é a criação do mundo. Depois tem nove opções de leituras, a gente não faz todas na catedral. A gente acaba fazendo três leituras apenas, né? Do Antigo Testamento, uma carta e o Evangelho. Nós não fazemos as nove, nós fazemos cinco leituras. Geralmente na missa é três, né? Na missa normal. Então, primeira leitura, criação do mundo. Salmo, enviai o vosso Espírito Senhor, e da terra toda face renovar. Estão lembrando, né? É sempre leitura, salmo e oração. E eu já falei isso outros anos, vou recordar se você esqueceu, ou se você lembrou, fique feliz comigo por lembrar. Eu queria que você prestasse atenção na Vigília Pascal, nessa primeira oração. Porque ela vai dar o sentido de tudo que nós estamos celebrando. Nós vamos ouvir a primeira leitura, que é a criação do mundo. Deus disse, faça-se a luz, a luz se fez, mas vamos ouvindo toda a leitura. Quando termina, nós cantamos o Salmo, enviai o vosso Espírito Senhor. E aí tem uma oração. A oração diz mais ou menos assim, que agora eu não sei mais o texto, porque é novo missal, eu não decorei, mas vou decorar ainda, né? Não posso fazer igual um professor meu de Direito Civil, né? Ele sabia tudo, decora o Código Civil. Em 2002 trocou o Código Civil, ele aposentou. Não lembrava mais, não queria aprender o novo Código. Com nós não, tem muito tempo pela frente, né? Saiu o novo missal, nós vamos decorar essas orações também. A oração diz mais ou menos assim, dignai-vos Senhor, fazer-nos compreender, que a ressurreição de Cristo, nesta noite santa, supera infinitamente o seu amor manifestado por nós na criação do mundo. Ouviram o teor da oração? Olha o que a igreja está nos convidando a sentir. A primeira leitura é a criação do mundo. É o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Só que na oração a igreja diz assim para nós, que Deus nos ajude a compreender que a ressurreição de Jesus Cristo na plenitude dos tempos, supera infinitamente o amor de Deus manifestado por nós na criação do mundo. Olha que bonito. Preste atenção, depois você vai contar aqui no ano que vem. Quem vai dar testemunha aqui no ano que vem? Depois vem a segunda leitura, que é a leitura do livro do Êxodo, capítulo 14, que vai falar da saída do povo de Deus pelo mar vermelho. Certo? Aí a gente tem o salmo, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. É interessante que essa leitura não tem palavra do Senhor no final, porque ela emenda, o salmo não é um salmo, o salmo é extraído do Êxodo, capítulo 14, que pode acontecer na missa, o salmo da missa não é sempre salmo, o salmo da missa pode ser tirado de outras partes da escritura, é salmo em termos sinônimo de cântico, aí nós cantamos o salmo e temos a oração. Como nós temos catecúmenos, a terceira leitura é do Isaías, capítulo 55, que é, ó vós todos que estáis com sede, vinde as águas. Certo? E o salmo é, com alegria beberês do manancial da salvação. Terminou isso? Já vimos todas as maravilhas que Deus fez. O que a gente faz? Canta glória! Faz sentido ou não? Claro! Olha as maravilhas que Deus fez. Aí a gente canta o glória, pelas maravilhas que Deus fez. Faz sentido cantar o glória nessa hora? Por que a gente não canta o glória depois? Por que será? Porque o glória, ele é o prenúncio do que os anjos cantaram quando Jesus nasceu. Não é isso aí? Então olha só, a gente ainda não proclamou a Páscoa de Jesus. A gente cantou o glória, relembrando, olha como é que faz sentido. Nós estamos ouvindo a história da salvação, gente. Criação do mundo, saída do mar vermelho, promessa de Jesus. O glória, nesse momento, ele não tem só o sentido de glória. Ele é o anúncio do nascimento de Jesus. Faz parte da história da salvação. Entenderam ou não? Não é só o canto do glória. O glória está simbolizando como se fosse uma leitura, nesse momento. Ele está falando do nascimento de Jesus, não da ressurreição. Terminamos o canto do glória, tem uma oração, e nós nos sentamos. Aí nós ouvimos a carta de São Paulo aos Romanos. Que aí ele vai falar, se com Cristo morremos, com Cristo ressuscitaremos. E aí sim, terminado o anúncio feito por Paulo, aí nós cantamos, aleluia. E uma vez cantado o aleluia, alegremente, nós aí proclamamos o evangelho da ressurreição. Faz sentido para vocês? Olha que beleza! É de chorar. Não é? De tão bem feito. É assim, é apaixonante. para nós. Está acabando já, vamos lá. Tem mais um minuto e meio agora. E aí vem a parte mais, assim, de maior destaque. Vou explicar porquê. O ponto alto da vigília pascal, se é que pode se dizer assim, né, talvez não seja correto dizer assim, não é o aleluia. é o batismo dos adultos. Porque você batizar adultos, na vigília pascal, mostra que nós estamos no caminho certo. Que passados dois mil e vinte e quatro anos, na nossa vez da história da salvação, nós continuamos convertendo pessoas. que aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer Jesus quando criança, porque talvez a família não passou a fé para ele, não tem problema. O nosso testemunho de vida cristão, faz com que adultos decidam aderir a Jesus. Então, à luz de tudo isso que nós celebramos, na quaresma, até agora no tríduo pascal, essas pessoas, eles vêm. É isso que nós queremos. E aí o bispo, nós temos o privilégio de ser o arcebispo aqui mesmo, ele vem e o próprio arcebispo, o sucessor dos apóstolos, ele batiza esses adultos. E ele vem ali e conversa com eles, o que vocês vieram pedir para a igreja? Mesma coisa, nós vamos pedir o batismo, a fé. E ele colhe a profissão de fé, vocês creem em Deus Pai? Vocês creem em Jesus? Vocês creem no Espírito Santo? Creem na igreja? Cremos. Você renuncia ao demônio, ao autor e princípio de todo o mal? Sim. Então eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que beleza. É um momento de alegria, ninguém pode ficar cansado nessa hora. Tinha que estar, igual o João Batista, na hora que viu Jesus. Super estremecendo de alegria, porque tem gente nova na mesa. E olha que beleza, a gente enxergue isso na Vigília Pascal. Depois do batismo e da crisma dos adultos, o que acontece? Aí nós, agora é nós, anualmente, uma vez por ano, só na noite da Páscoa, nós somos convidados a também renovar a nossa fé. À luz de quem? À luz dos que foram batizados. eles fortalecem a nossa fé. Não tem como você, vendo que uma pessoa adulta, que não conhecia Jesus, e que está aderindo a Jesus, você não fazer a sua parte, agora você também professar a fé em Jesus. Se eles estão fazendo isso, como que você, que já é católico, não vai fazer também? E o bispo, com o báculo na mão, com a mitra na cabeça, ele vai voltar e vai falar, para vocês, agora é vocês, e aí nós acendemos de novo a nossa vela no sírio pascal. Não é? E todo mundo com a vela acesa, aí o bispo pergunta para vocês, vocês renunciam ao demônio? Renuncio. Individual, ninguém fala pelo outro. Você renuncia ao mal? Renuncio. Renuncio? Renuncio. Vocês creem? Creio. E todo mundo creia. Aí ele fala, esta é a nossa fé. Ele vai dizer. E terminado de fazer isso, o que ele faz? Chega a rupiar, como diz a zeladora. Rupiar. Chega a rupiar. Dona Iracy dizia assim, ela mudava as palavras. E aí, Jean André, como é que vai a Ju? Como é que Ju, Dona Iracy? A Juseli? Vai falar. Então chega a rupiar. E nesse momento, o que o bispo faz? Ele pega a água, a mesma água que eles foram batizados, enche os potes, e nós somos aspergidos com essa mesma água que eles foram batizados. Olha a beleza disso aí. Então, a luz desses, por isso que eles são chamados de neófitos, eles eram catecúmenos. Depois de batizados, são neófitos. Em tradução geral, significa novas luzes. Eles iluminam o nosso caminho. Esses que foram batizados. Por isso que no tempo pascal, eles têm lugar de destaque, eles podem sentar lá na frente. A igreja deveria guardar. Porque eles nos animam na nossa caminhada pascal. E aí nós somos banhados. Banhados em Cristo. Tem aquele monte de água assim, tem que ser bem aspergido, ministrado aí, que for fazer asperção. Dom Edmar sempre dizia, como é que a gente sabe que asperção é boa? Quando as pessoas começam a tirar o óculos, enxugar o óculos, é porque aí faz bastante asperção. E aí terminou esse momento, fazemos as preces, e aí vamos para a liturgia eucarística. E aí celebramos a Páscoa do Senhor na Eucaristia. Terminado aquele momento, sempre a gente faz um momento de louvor, com uma música, com alguma coisa assim, para ressaltar tudo aquilo que a gente fez com tanto carinho. Ali. E aí nós recebemos a bênção final. Aí sim, terminou a celebração da Páscoa. Começou na quinta-feira santa, e terminou no sábado santo, com a bênção final. Onde aqui na nossa catedral, o bispo dá a bênção final, com indulgência plenária. Escolhido, quem escolheu isso, foi o Dom Murilo, na época que ele estava aqui, está nos estatutos da arquidiocese. O bispo pode, o arcebispo, escolher três vezes no ano, onde ele dá a bênção, com indulgência plenária. A bênção apostólica. O Dom Murilo escolheu o dia da padroeira, o Natal e a Páscoa. E aí, como na Páscoa todos nós estamos confessados, aí recebemos a indulgência plenária, em toda a sua grandiosidade e magnitude, né? Ali, verdadeiramente. Pronto. É isso aí. Celebramos a Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a presença de todos, agradecemos quem está nos acompanhando também, por meio das redes sociais, aqui da arquidiocese. E não tem outra coisa a dizer, senão desejar uma santa e feliz Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Celebrada em espírito e verdade, né? Que essa alegria do que a gente aprendeu hoje aqui, eu estava olhando nos nossos arquivos, faz tempo que a gente não faz um encontro de Semana Santa específico, viu? O último que tem marcado lá foi em 2019. A gente não fez mais só de Semana Santa. Por incrível que pareça, parece que tem todo ano, de quaresma teve todo ano, mas de Semana Santa fazia tempo que a gente não fazia. Espero que seja frutífero para vocês, muitos nós vamos nos encontrar na manhã de espiritualidade, no sábado também. Vamos invocar a bênção de Deus, fortalecer a nossa caminhada quaresmal. O Senhor esteja convosco. E esteja a Deus de nós. Por intercessão de Maria, Nossa Mãe Santíssima, e de São José, seu castíssimo esposo, em cuja novena todos nós estamos participando, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.